Tantos caminhos cruzados e eu fui encontrar você A gente sempre espera, mas não sabe o que vai acontecer Quando eu olhei nos seus olhos, senti uma forte conexão Eu não sabia o que era, mas senti que vinha do coração Quando a gente se esbarrou pela primeira vez Você me desmontou, você me desfez Não sei o que aconteceu comigo aquela hora Mas eu tenho certeza Que pode o mundo girar e o destino pode até mudar Mas quando é pra ser, será? E vai chegar quando você menos esperar Pois quando é pra ser, será? Tantos caminhos cruzados e eu fui encontrar você A gente sempre espera, mas não sabe o que vai acontecer Quando eu olhei nos seus olhos, senti uma forte conexão Eu não sabia o que era, mas senti que vinha do coração Quando a gente se esbarrou pela primeira vez Você me desmontou, você me desfez Não sei o que aconteceu comigo aquela hora Mas eu tenho certeza Que pode o mundo girar e o destino pode até mudar Mas quando é pra ser, será? E vai chegar quando você menos esperar Pois quando é pra ser, será? Que pode o mundo girar e o destino pode até mudar Mas quando é pra ser, será? Que pode o mundo girar e o destino pode até mudar E vai chegar quando você menos esperar Pois quando é pra ser, será? Quando é pra ser, será? Quando é pra ser, será?